Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio, estou diretamente com o setor Alto Paraíso, estamos aqui na parte alta do setor, localização aproximadamente 3, 4 ruas só da AGO, correto? Da AGO próxima aqui do Portal Sul, estamos aqui com duas oportunidades incríveis de moradia para você, uma casa de 84 metros, acabamento fantástico, de cair o queixo, cerâmica imitando madeira no piso ali da garagem, a cozinha enorme, os quartos todos grandes, 84 metros a casa fica enorme, então você pode imaginar com a gente, mas não vamos perder tempo não, vamos conhecer esse imóvel, já já vou entrar nos detalhes com vocês, são duas unidades, correto? Essa aqui eu já vou estar mostrando porque ela já está avaliada já, então já está pronta já para a pessoa morar, temos aí uma casa de 84 metros de área construída, olha o tamanho da porta de entrada, você tem aí uma parte gramada na frente muito boa, então temos de grama na frente e no quintal do imóvel, nessa lateral, nós temos aqui também uma frente que cabe tranquilamente dois a três carros, um carro coberto, outro descoberto e outro aqui na lateral, temos corredor de acesso ao quintal, aonde você vai ter a área de churrasqueiro, o cantinho para você receber seus convidados, aqui na parte de baixo, nós temos aqui o piso que eu falei que lembra muito madeira, um piso fantástico, de muita boa qualidade, correto? Adentrando aqui, nós temos a porta de entrada de um metro, um metro e meio, bem grande a porta, o pé direito de três metros, uma casa grande, sempre fresquinha, uma janela grande com os rodapés todos no granito, branco arabesco, a nossa esquerda, nós temos aqui a suíte do casal, olha que acabamento fantástico, pessoal, desse banheiro, acabamento de encher os olhos, janelas dos banheiros todas altas, temos um quarto de casal imenso, com bastante tomada, um quarto no tamanho muito bom, como você pode estar observando, então você tem o pé direito mais alto, então a casa é sempre bem ventilada, temos aqui, esta visão da sala, quando você sai, correto? Seguindo reto, a nossa direita, nós temos o banheiro social, com fino acabamento também, um acabamento incrível desta casa, temos aqui, o segundo quarto, com ótimas dimensões, dimensão muito boa, e mais ao fundo aqui, nós temos a cozinha do imóvel, a cozinha do tamanho muito bom, nós vamos andando aqui na parte, saindo aqui pela lateral, certo? Nós temos o corredor de acesso ao quintal, onde nós temos aqui a parte do quintal imenso, onde você vai estar fazendo a área de churrasqueira, temos essa parte coberta fantástica, um quintal muito grande, e aqui nesse canto, olha, dá para você ver a imensidão do tamanho do imóvel. Pois bem pessoal, 84 metros, 2 quartos em suíte, aqui no alto paralelo, a parte alta, bem próxima aqui da GO, o valor eu vou deixar aqui na descrição, então você ficou interessado, WhatsApp, 4101-2277, curta nossa página no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui embaixo, porque eu quero ver você de casa nova.